Ô Fabiolinha, o nome do empresário Alexandre Corrêa, o marido da apresentadora Ana Hickman, surgiu em um site de relacionamento e o Alê resolveu falar se era ele ou não. O que ele respondeu? Era ele ou não era? Então, o Alexandre Corrêa, marido da Ana Hickman, apareceu o nome dele com a foto dele num site de paquera, como se ele estivesse procurando pessoas. E aí o Alexandre viu, gente... O nome e a foto. O nome e a foto, imagina, você tem aqueles aplicativos de paquera, tá lá, o seu nome e a sua foto, como se você estivesse solteiro procurando pessoas pra conhecer. E aí a Ana Hickman deve ter falado pra ele assim, você precisa me explicar alguma coisa aqui? Ela deve ter chamado ele. Será que ela colocou ele pra dormir na sala? Não. Sabe por quê? Por quê? Porque não é ele. Não é ele. Não. Criaram um perfil falso com a foto do Alexandre. Ele ainda tá pedindo pras pessoas denunciarem, olha, não sou eu. E ele vai falar com a gente agora aqui. Boa tarde, Gotino. Boa tarde, Fabiola Raipert. Lombardi, Cobra Judite. Tudo bem? Fui surpreendido de estar usando meu perfil num site de relacionamento estrangeiro. Fiquei muito preocupado. Saí prontamente aí me postando, dizendo que era fake. Isso causa um transtorno muito grande no dia da gente. Eu queria fazer um apelo aí às mídias sociais, por favor, protejam o nosso material fotográfico, né? De alguma maneira, porque isso nos expõe e nos deixa muito fragilizado, né? E é muito humilhante também, tá bom? Então fica aí um recado aí, por favor, um pedido de socorro pra todos. Um beijo, bom programa. Não era ele, não. Não era ele. Não era ele. Porque ele adora o Alexandre. Alexandre, um beijo no seu coração. Qualquer dia a gente vai tomar um café, viu, amigo? Só porque ele falou seu nome, né? Não, a gente é ritmo. Falou o nome da Judite, ganhou a Judite. Mas já estamos juntos, pessoal. Mas olha, Alê, é perigoso isso. O pessoal tá fazendo isso. Que música que ele cantou pra Narick, mas quando ele chegou em casa, Teletubbies? Não era ele. Não era ele. A tia grandora já olhou todo. O que que é? A tia grandora já olhou todo. Ô, Lombardi, você tem que tomar cuidado aí que podem usar teu nome aí pra essas redes sociais de encontro aí, ó. Porque você sabe que você é todo mundo. Então, tá aí, né? Muito mesmo. Dá um caldo, né? Sabe uma coisa que me deixou muito feliz? É, mas olha, uma coisa que me deixou muito feliz é ver o Alexandre dessa maneira. Eu ia falar isso. Sirio, forte, né? Porque o Alê, Alê é um guerreiro, olha. Legal, muito legal. E tem que tomar cuidado com foto mesmo, porque os caras usam a foto e bota teu nome, você não sabe nada disso e tá lá. E outra, ele é galanzão, né? Com esse cabelo branco, assim. Ele acabou de vencer um crôncer. Olha como ele tá bem, eu achei ótimo. Camelão branco, com cara boa pinta, tal. Aí faz sucesso aí, né? Aí o pessoal pegou a foto. Sininho lindo!